Obrigado. O que é verdade? O que é como é verdade? Tu? Tu é de quem? O que é que é que é? O que é que é que é que é? Tu? 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 O que é? Tu? Salve-se. Obrigado. 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 1, 2, 1 2, 2, 2 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 2, 2 2, 3 2 3 Então, quando você faz, você não vai dar uma resposta. A gente não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Se você for a finalidade de uma pessoa. Eu não sei. Isso não está. Isso não faz. Isso não faz. Isso não faz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?